Olá, olha a gente aqui de novo, momento VIP de volta depois de um tempinho aí de férias cheio de coisa pra contar. Isso porque enquanto vocês estavam por aí de folga, a gente não parou. A faculdade sediou a Caravana do Coração, um projeto que leva atendimento a crianças através de triagens, consultas e exames cardiológicos. Em Patos, os atendimentos superaram as expectativas da organização. A revista científica do curso de medicina lançou uma nova edição com a publicação de oito artigos científicos. Para conhecer, é só acessar o site. E tem mais. Foi inaugurado um ambulatório para atendimento de crianças com microcefalia aqui em Patos. As FIP tiveram participação assídua com a doação de equipamentos para o funcionamento do local, que será também espaço para a atuação dos alunos. A faculdade começou a preparação do elenco do Nacional de Patos para a temporada do Campeonato Paraibano. Através de uma parceria feita entre as FIP e o clube, os jogadores passaram por avaliações e treinos que ajudarão no desempenho nos jogos. O objetivo é voltar para a primeira divisão. Pois é, tudo isso aí aconteceu nas férias, mas as aulas já estão voltando e as faculdades integradas de Patos estão de braços abertos para receber professores, alunos veteranos e acolher os calouros. A partir desta segunda, dia 1º de agosto, a FIP ganha uma nova vida com o retorno das aulas. Está chegando a hora de rever os amigos e voltar à rotina de estudo e trabalho. E para você ficar por dentro de tudo o que vai acontecer no semestre, a faculdade disponibilizou para download o calendário acadêmico 2016.2. E eu vou logo avisando, é bom baixar, viu? Porque esta semana já tem o primeiro evento. E a Mara Fernandes, seja muito bem-vinda de volta. Oi, Mivan. Momento FIP de volta. Eu já estava com saudades e já trago notícias ótimas. As FIP sediarão a primeira edição do Simpósio Internacional de Valores Humanos. O evento tem finalidade de abrir um espaço de discussões sobre os valores humanos com temas contemporâneos. As inscrições são gratuitas, podem ser feitas na coordenação do curso de Psicologia e contará com a presença dos professores Gregory Maio e Kátia Correia Vioni do País de Gales. Mivan, eu estava com saudades. Temos aí um semestre inteiro de eventos e muito trabalho. Eu volto com você. Valeu, Yamara. Muito obrigado. Realmente tem muito evento por aí. Na quinta-feira, dia 4, nós temos o Encontro Pedagógico, que é uma reunião entre professores, coordenadores de graduação, núcleos e projetos. E o que é que eles fazem? Eles vão avaliar as atividades do semestre que passou e traçar as metas para esse semestre que está começando agora. O evento vai acontecer a partir das 19h no Centro Cultural e Desportivo José Gomes Alves. Na sexta, dia 5, é feriado estadual. Comemora-se a fundação dessa Paraíba linda e aí todo mundo fica em casa já aproveitando o primeiro feriadão do semestre. Entendido? Então o semestre está realmente aí só começando. Muita coisa ainda está por vir. E a gente se vê na próxima semana, no próximo Momento Fipe. Um abraço para você. Tchau. 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 Tchau.